por essa galera que assiste meu canal no youtube olha aqui o focus da veinha olha o focus da veinha sorvete? vira a boca para meter o cupim nela meu Deus do céu galera é um depoimento muito sério Isaac Newton só viu no máximo a 4k tocando em 4 graves eu estou aqui querendo fazer a comparação eu vou fazer, quero saber não eita caí a comparação com o nosso amigo que barato, eu vou fazer eu vou dizer qual que toca mais, mais grave eu vou dizer, eu quero saber não, eu vou falar aqui é o que? um 3k com o rimazinho na frente então pronto irmão, vamos ver se o rima dá certo sai filho você vê com a mão, é um negócio de cupim animal de grande porte olha só galera que legal não, eu estou tirando onda assim a questão da comparação mas, eu tenho certeza que isso aqui vai dar mais grave velho porque ó, o máximo que eu vi de alto falando tocando foi 4 e aqui vai ter 12 sobre o que barato que eu mencionei na resenha que barato tem 12 era 3k, né? na figa, né? olha aqui os drives os caras são inteligentes, né? botou os drives aqui mais novinho olha as tampinhas dos drives mais novinho ali, é tudo novinho tudo zero cabaço olha aí, essa porra não é drive não é TI, pô TI, ó do novo daqui a pouco a gente começa a gravar esse sonho eu bebo o mar de canudinho atravessa o polo norte de choquinha aperta aqui, vai vai olha, tem aqui, vai tá, calma a orelha vai, vai a orelha, vai, vai vai forte, vai aí, tá bom? é assim, velho, que eu vou fazer olha, tá cheio, vai foi porque vai até lá, né, velho é forte pra caramba quem não sabe, eu tô fazendo uma descontaminação de cupim do meu som porque toda vez que eu venho pra cá vem um som tipo esse aqui, ó presta atenção não, esse aqui foi imoral, velho mas é porque ele usa muito pouco, velho na moral, velho olha só isso aqui isso é porque vocês já limparam, foi, Renato? olha pra cá, bicho cheio de buraco de cupim, ó aí o que sobrar aqui, eu jogo aí olha o aspirador aqui olha o processador do cara, os módulos, olha tudo, tudo olha o bicho aqui, olha o bicho aqui, olha olha o bicho aí cadê, Renato? Nunca vi, não é? trazer Isaac, Isaac, Cupim, Cupim, Isaac joga aí nele assim, vai de leve eu dei de leve, senão vai subir muito, vai é que ele morre, esse desgraçado ah, não é muita força tá matando o bicho ao vivo ali aí daqui a pouco chega o Ibama aqui atrás da gente eu vim lá eu vou jogar nesse aqui, eu vou jogar nesse tudo olha o que dá, velho, eu jogo nesse outro pouquinho esse pobre coitado deixa eu botar o celular posicionado aqui a gente vai botar ele em câmera rápida, ele aí tá errado tá errado tá errado aí eu botar onde põe aí aqui, é? botar pra mim beleza não vai, não vai, não vai, não vai deixa eu sair pra aí, vai você vai vir aqui pra lá, vai ver toma aqui ô, você não vai saber a pressão de mim eu vou ficar ali dentro da bateria, é? vai, toma pra onde? 1, 2, 3, 2, 3 posicionamento aqui das baterias eu estou estudando tanto aqui nesse somo, velho que eu já fiz até a faculdade agora, só estudando isso aqui vai, Maria, velho olha, eu estou vendo que ele já botou os barramentos aqui vai ficar aí mesmo não, pô, só botei só pra dizer que não, porque na história você falou que ia trocar aquilo ali não, mas ia trocar isso aqui, inverter, pô por conta da fiação mas a fiação menino falou que ele bate mesmo no ré aqui, pô ele espanca mesmo, velho não, é porque é porque eu vim falar que você não tem problema não porque o barramento está assim e a fiação está assim se o barramento tivesse junto com a fiação assim, ó aí poderia ter problema acho que não, né? não tem nada é porque é raivoto raivoto ele conduz pelo ar e é? é, pô isso é estranho, né? tu só faz raivoto agora, né? olha, aí é, tem que estudar aí acho que a diferença de dois palmos de fio acho que é por pouco, é dois palmos, pô isso mesmo é, um palmo e meio, né? palmo e meio porque a nossa preocupação a nossa preocupação aqui é minha preocupação, né? é por conta da fiação aqui, né? é, pô aí pode dar sei lá uma freada bruxa um negócio muito pesado, né? girar e vai mesmo correr o colo eu prefiro botar aqui que é mais seguro bota, bota pra dentro o áudio e vai adiantando daqui a pouco pegar o dedo olha é, melhor assim mesmo é porque tiver freado alguma coisa sempre não, é melhor pra cá no caso, né? é melhor pra cá é, a diferença de dois palmos é e a fiação do raivoto das fotos a gente puxa pra cá por cima, né? por cima, é pra deixar tudo no... no talento rapaz, é detalhe pessoal o cara vê acima é um caminhão desse é tanto detalhe no mundo e bom que tem espaço, né? é, tem espaço a ligação do... é a mordomia do cara hum, eletroluxo, 16 graus 16 graus o Renato meio que não tem fim da peste foi? olha o bagulhado dele aí show de bola olha ele tá morando na rua mas foi bom que agora tem o caminhão pra ele dormir, né? o funcionário do Renato é assim tu dorme na rua ele pega os malucos da porra olha bora, bora pegar o resto bora, ajudei a colocar aqui porque o cara é uma donzela tá todo suado aí com ar condicionado de 16... eita peste mete o joelho aqui bom, isso é isso que miséria pronto, as baterias a gente decidiu colocar assim com os... com os polos, né? pra cá é pra evitar... pra evitar, né? o cara dá uma freada errada e solta um bichinho daquele encosta aqui, ó aí você vê aí é uma barreira é uma barreira e assim não aí fica despreocupado que até pra se mexer não sai de lugar exatamente igual assim... é uma barreira do meu tamanho tá show cansei, né? cansei cansei qual é a melhor marca de bateria, Renato? nova não tem outra onde é que o cara compra essa daí? na loja é? a nova? nova conta a história da bateria nova com o cara, vai? o cliente chegou aqui, né? aí Renato, vai atrás de uma bateria qual que tu me indica aí? hoje, porra aquela, porra, nova nova, né? aí eu lá, vai aquela pesquisando mercado do livro, nada youtube, nada google, nova nada aí chegou por mim, né? aí que bateria da peste é essa que o Renato tá falando? qual? nova, os caras... qualquer uma sendo nova o que importa? é verdade é verdade o que importa? não tem uma, Deus a não ostentação, meu amigo aqui, ó hoje tá quase um preço de um carro popular essa quantidade aqui, ó tem uma bicha dessa? mil conto mil? mil sem a carcaça, né? sem a carcaça sem a carcaça com a carcaça vai com setecentos setecentos conto lá mais o Isaac tem dez tem uma moto tem uma cadê o golfe? o golfe? tá lá pra banda de... cadê a Amarok? a Amarok tá em São Paulo vou buscar ela agora lá pro dia 15 você vai fazer isso aqui que esse cara fez assim? ele vai trazer a Amarok de São Paulo pra cá vai queimar os dois bicos aí no caminho vai queimar essas dois bicos tá bom aquela boba ali tá gastando dinheiro da bola conta pro povo aqui o problema da Amarok que ele comprou a Amarok qual o problema dela? tudo não, o povo que tem Amarok pensa que é resenha mas Amarok é problema compre na Amarok quem quiser o único carro da Volkswagen que eu acho que não tem jeito é Amarok não tem jeito não não sei a V6 né mas ela é do mesmo jeito é do mesmo jeito não, diz que a V6 se você usar aquele negócio lá que vem na posicionária que é o neutralizador de diesel que é o tipo aditivo você não tem problema não mas o problema não é Amarok é o diesel da gente que não presta é bosta isso aí arromba tudo e ela e ela você não faz você não faz é é manutenção nos bicos tipo o bico só compra inteiro a bomba de alta parece que também né inteira você tem que sempre estar botando produtos tudo novo você não tem manutenção tipo trocar sua rosquinha lá você não troca não troca a rosquinha lá? trocou tudo a rosca a rosca e a turbina hein? a turbina eu estou botando 4 turbina para ver se aguenta 4 turbina é um avião é? é um navio ela é manual ou automática? manual manual quebrou manual manual só essa automática explodida na verdade ela estou fazendo já peguei ela com motor ruim né peguei ela com motor ruim né peguei ela com motor ruim já para mim fazer tudo diz que para tirar tem que ter o catalisador diz que fica o pô olha bicha com ter o catalisador mas ele já pegou com motor o fudido ele pegou no leilão e os caras trocaram o motor da Amarok dele é, botaram outro motor não foi nada mas está legalizado tudo certinho mas botaram uma de 2000 e a minha é de 2017 botaram uma de 2000 e uma de 2015 nela e é de 2015 para baixo que dá problema né ou é de 2013 é todas é de 2015 2017 agora é verdade é agora falando a verdade mesmo a gente vem Hilux 2010 2011 poxa eu botei um SWK 2007 meu amigo veneno nunca a gente 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 viajou com a Toritama com diesel ruim ela foi embora ela ficava parando e a gente pensava que era outra coisa a gente abria reservatório mexer era só desligar ela esperar um pouquinho ligar ela pegava aí ao final das contas era o diesel ruim ele trocou o diesel trocou não botou o diesel deixou queimar agora se fosse um ator tinha que vir no ninja aí ia vir no ninja é é verdade se fosse um ator eu ia botar o marote não mas eu menti não se botar o diesel ruim na toro fodeu e o agora você já viu o marote em 2012 aí em 2012? sim rodando aí não tem mais roda que está tudo na oficina tudo encostado para vocês que tem curiosidade do painel de led desse caminhãozinho aqui paredão chão de crédito caminhão chão de crédito ó eu já sabia disso né mas isso é para quem tem curiosidade são várias placas pequenas está vendo aí ó que você sai juntando e você cria isso aqui geralmente quem faz esse tipo de painel é quem trabalha com led tipo WH leds com certeza se você é falar com eles eles montam um painel desse para vocês agora com certeza meu amigo deve ser uma fortuna não bicho com certeza deve ser algo menos de preço aí ó olha o tamanho do bichinho ui por favor não vou ajudar você mais nenhum meu cara deixa eu ver esse som aí ai viado sai daí olha que bonito bicho sai da frente aqui olha olha os tetos sonhos essa camiseta da JFA tá patrocinado é foi o curso que eu fiz foi o curso aí a JFA estava lá estava lá e ganhou não foi? foi olha aí ó ligou tudo não né vai 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 sei que emoção do cara velho no nome de senhor porque vamo de campeão e Eagle Eagle J Volunte safadão um carinha de Santa Mas de Santa não tem nada viciada em peru Eu conheço pela cara O papela pelo que lança a paela Mas só não tem nada pelo que lança a paela Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se não gostar de mim Se não gostar de mim Se não gostar de mim